Olá, bem-vindos a mais uma videoaula de Pintura Óleo com Diego Cortes. Nessa videoaula nós daremos continuidade a pintura com o tema de paisagem medieval. Iremos fazer a montanha onde vai ficar o castelo e faremos também uma montanha baixa que fica próximo ao lago. Eu vou passar algumas dicas importantes de como fazer para que a gente possa ter um bom resultado. Então, vamos às dicas. Nós iremos fazer a base da montanha com as mesmas cores que nós utilizamos para fazer a montanha anterior. Utilizando apenas um amarelo transparente permanente para dar uma clareada em alguns pontos. Mas a técnica é basicamente a mesma. Nós vamos iniciar fazendo a marcação com a tinta, deixando as partes claras e escuras de acordo com a luminosidade que a montanha vai pegar. Em seguida, nós iremos aplicar a vegetação. Nesse ponto, a gente acaba repetindo o processo anterior. A única diferença é que depois de pronto, depois que tivermos uma vegetação pronta, nós iremos fazer uma veladura mais fraca do que a anterior, apenas para dar uma sensação de distância também. Porque ainda teremos um primeiro plano, onde teremos aí uma pequena ponte com o lago na frente. E essa sim precisa ficar nítida, bem nítida, como se fosse próxima da observadora. Essa que nós iremos pintar agora, ela também vai ficar um pouco distante. Assim como também o morro, a pequena montanha onde está o castelo, ela também vai sofrer uma pequena veladura para que ela tenha a sensação de distância também. Música 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 Como é possível perceber, em todas as montanhas que fiz nessa pintura, a base dela é a parte mais próxima do solo e eu deixei ela bem esbranquiçada. Eu utilizei branco de tanho puro para fazer essa sensação de fumaça. Essa foi uma opção minha, que eu utilizei para fazer costeiramente, óbvio, valendo por cima uma veladura branca, como eu fiz nas demais. Eu fiz isso só para que alguns detalhes realmente ficassem difusos, para dar uma sensação mais mística. Mas isso é opcional. Você, se achar mais convivente, quiser um trabalho detalhado também, pode fazer todo o processo e depois aplicar por cima a veladura, que vai dar um efeito muito parecido. A minha opção por fazer dessa maneira é porque eu ganho um pouco mais de tempo, já que a veladura por cima também vai apagar todos os detalhes que você fizer. Então, utilizei essa técnica apenas para ganhar tempo mesmo. Música Para as cores da vegetação, nós vamos utilizar os mesmos padrões das cores anteriores. O que vai dar diferença, o que vai dar a sensação de realidade, na verdade, no quadro, é exatamente o efeito de veladura que a gente vai colocar por cima. Se você for ver na natureza, no horizonte, quanto mais distante o objeto está do observador, ele tende a ficar mais esbranquiçado, contra a camada de ar que há entre o observador e o objeto. Então, o que vai diferenciar, no final de tudo, é apenas a quantidade de veladura que a gente vai aplicar, porque a veladura se aplica camada sobre camada, até que fique um aspecto bom. A mesma coisa para as pedras. As cores das pedras, a gente vai utilizar as mesmas que a gente já havia utilizado anteriormente, que é a cor de pele, verde, bce e cépia. O verde bce e o cépia misturados é apenas para fazer os detalhes das rochas, a divisão das rochas, os rachaduras, esses detalhes menores. A composição da rocha em si eu fiz apenas com a cor de pele, e como a base que está com baixo ainda está meio molhada, eu consigo fazer o efeito de um fundo agradável bom. Se você preferir, por ser uma parte também que está próxima do observador, você pode aplicar em algumas pedras, algumas rochas, uma quantidade pequena de branco de titânio, para dar mais claridade. Mas isso é opcional. O efeito só com a cor de pele já fica bom. Mas se você preferir ainda dar mais claridade, pode utilizar o branco de titânio, que vai dar um efeito também muito bonito. O efeito só com a cor de pele já fica bom. Eu gostaria de ressaltar apenas uma dica com relação a como fazer uma vegetação. Algumas pessoas, eu inclusive, antes que comecei a pintar, tinham dificuldades em fazer a vegetação, porque na natureza tudo é meio caótico, então nada tem um certo, não tem um padrão. Então você precisa aplicar a vegetação de maneira que ela não fique padronizada. Você não pode utilizar sempre as mesmas batidinhas do mesmo jeito na tela, porque vai gerar um padrão, e isso fica perceptivo a quem está olhando o quadro pela primeira vez, que dá aquela sensação esquisita de que é artificial. Então o ideal é você tentar fazer o máximo aleatório possível. A única coisa importante de se perceber é o posicionamento da luz. Nesse caso, neste quadro, a luz está vindo da direita para a esquerda. Então a parte mais clara da vegetação é essa sim, eu vou aplicar somente no lado esquerdo, sempre que eu for clarear a vegetação. Mas de modo geral, a gente aplica as batidinhas de maneira aleatória, fazendo montinhos, formando as aves, mas de maneira aleatória, para que não fique tudo muito igual e não dar aquela sensação de artificial. Se você acha que ainda não tem segurança suficiente para fazer isso, eu aconselho você a praticar em uma folha de papel, para que você vá perpessoar na sua técnica com o tempo. Bom, esse é o resultado até o momento, de como está a tela, ele é um destaque de como está a tela. E espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Na próxima videoaula nós iremos fazer todo o acabamento da montanha, onde vai ficar o castelo. E também iniciaremos a parte mais do próximo observador, que é a pequena ponte e os objetos mais detalhados. Eu espero você na próxima videoaula, e muito obrigado por ter assistido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí